A TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Programa semanal, vai ao ar, você sabe, sempre às quintas-feiras, a partir do meio-dia. Aqui pela Rádio Manaim, TV Manaim, pelo Facebook da Rádio Manaim. Aliás, no Facebook você pode colocar ali o seu comentário, participar, interagir com a gente. E também pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E, aliás, no canal da Igreja, eu quero convidar, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, compartilhe. O nosso projeto é fazer com que o número maior possível de pessoas tenha acesso à mensagem que é transmitida por aqui. E você sabe, quanto mais pessoas se inscreverem, curtirem e compartilharem, maior a relevância do canal, mais pessoas vão ter acesso a esta benção, este conteúdo que o Espírito Santo de Deus tem nos dado. E nós estamos numa sequência falando sobre o louvor da Igreja Fiel. E eu quero, aliás, recomendar a você, se não assistiu o programa da semana passada, não deixe de assistir. É muito importante para você entender o contexto que nós vamos estar abordando aqui hoje. Então, quando terminar de assistir aqui, volte, assiste da semana passada. É só entrar aí no YouTube mesmo, você coloca Conversas Bíblicas na pesquisa e vai aparecer e você, pela data, vai saber da quinta-feira passada. Você vai poder assistir a edição anterior e entender um pouco mais da profundidade daquilo que nós estamos abordando. E, mais uma vez, eu recebo, para participar dessa edição do Conversas Bíblicas, o pastor Marcelo Ferreira. Marcelo, seja bem-vindo. Paz, o Senhor. Paz, o Senhor Josias. Paz, o Senhor nossos irmãos, nossos amigos conectados. Um prazer estar aqui juntos. Amém. Bom, nós vamos ler aqui o texto base para essa edição do programa, que se encontra no Segundo Livro dos Reis, no capítulo 3, e o verso é o verso de número 15, e que diz assim, segundo o Reis 3, 15. Ora, o ora, pois, trazei-me um tangedor, e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Uma operação do Senhor a partir do louvor que estava sendo entoado. Marcelo, semana passada falamos sobre a origem do louvor, sobre a experiência da inspiração, mas o louvor, ele dentro do culto, ele tem um papel fundamental. Até tocamos no assunto de momentos em que, pelo louvor, o Senhor direciona a palavra. E o culto, o nosso culto, ele tem claramente ali o momento do louvor, o momento que nós estamos adorando ao Senhor, cantando, e aquele momento em que a palavra é trazida, para trazer a direção do Senhor para o nosso coração. Qual é essa relação? Como é que nós podemos definir essa relação entre louvor e palavra? Então, o louvor da Igreja Fiel, ele tem um conteúdo que o define bem. O louvor, ele é poético inicialmente, porque ele é uma poesia, Senhor meu Deus, quando é o maravilhado, o céu azul de estrelas pontilhadas, então, Rude Cruz, Seregi, então, você tem uma poesia, mas ele é mais do que poesia, ele tem um conteúdo poético, mas ele tem um conteúdo também profético, que até falamos bastante nos programas anteriores. Ele é o louvor revelado, o louvor da Igreja Fiel, ele é profético, ele é atemporal. E uma terceira característica, que nós não falamos no programa passado, é que o louvor também tem como conteúdo, ele é doutrinário, então, ele é poético, profético e doutrinário, ou seja, a Igreja, ela canta nos seus louvores a sua doutrina. Você vai ver que todo grupo é assim, e não é diferente nessa obra. Nós cantamos a doutrina que nós vivemos, a doutrina o tempo todo está no louvor. Eu queria uma coisa interessante, uma Igreja que tem uma doutrina confusa, os louvores são também confusos. Interessante. É, muito interessante. Uma Igreja que tem uma doutrina fraca, frágil, os louvores é assim. Uma Igreja que tem um desvio doutrinário, tem desvio doutrinário, ou até heresias, ela vai cantar, ela vai cantar, porque a doutrina se manifesta no louvor da Igreja. E uma Igreja que tem uma doutrina forte, uma doutrina bíblica, uma doutrina profética, ela canta, então a Igreja, ela canta, ela canta, a Igreja como o corpo de Cristo, ela canta sobre o poder do sangue de Jesus, ela canta que Jesus vai voltar, ela canta os dons espirituais, ela canta a esperança. Então, a doutrina é um ponto muito forte no louvor. Aqui é outro ponto interessante, pastor Josias, quando os irmãos escrevem um louvor, pela letra do louvor que ele escreve, você consegue perceber se ele é fraco, se ele é frágil na doutrina ou não. O quanto a doutrina interfere na vida dele, está presente na vida dele. O quanto ele absorveu a doutrina, o quanto ele entendeu, porque quando ele não entendeu muito a doutrina, isso fica muito claro na letra que ele escreve, pela linguagem que ele usa, e pelo foco do louvor, você vê que ele não é forte doutrinariamente, que ele não absorveu a doutrina. E já alguém que ele tem doutrina, quando ele escreve, você vê pela linguagem, pelo conteúdo do louvor, que ele tem doutrina. É muito interessante isso, porque a doutrina não é uma coisa que está na gaveta. A doutrina é uma coisa que você absorve e vive. Ela chega um momento que ela passa a fazer parte de você. É muito interessante. Coisa maravilhosa. Teve um exemplo, para os irmãos entenderem, o clamar pelo sangue de Jesus. Quer dizer, você está no trânsito, alguém te dá uma fechada, você clama na hora. Você não raciocina. Eu vou clamar, porque está em você. É um reflexo de algo que já está dentro de você. Já está em você. É direto. A doutrina é a posição de mãos. Você sempre tem dificuldade? É quase que automático. Vou pedir hoje a posição de mãos, porque você já absorveu aquilo. Quando ele vai escrever, como a doutrina está nele e faz parte, ela sai. Ela sai claramente. Então, isso é uma coisa muito interessante, tanto em relação à igreja, como aqueles que escrevem louvores. Que coisa maravilhosa. Você trouxe uma percepção que, embora a gente viva no dia a dia, mas é interessante as pessoas saberem disso. O louvor como esse, a expressão que eu usei, como um reflexo natural daquilo que está dentro de você, daquilo que você está vivendo, da obra que você está vivendo. E aí, ele deixa de ser apenas uma música ou uma letra que está na sua memória ou está na coletânea ou você está vendo na igreja e passa a ser vida, passa a ser uma experiência de vida. Exatamente. Porque é aquilo que está dentro de você. Exatamente. Que ele fica muito claro isso quando você pega os louvores de Lutero. Ele praticamente canta a reforma, ele canta as doutrinas que ele estava vivendo, da graça, da salvação pela graça, a justiça pela... Então, você vê que muito forte no louvor de Lutero, eu não sei quantos ele escreveu, acho que foram 30 e poucos, mas não tenho certeza. Você vê claramente que ele estava cantando o que ele estava vivendo. Eu vou adaptar aqui para o louvor uma frase que é nossa, do seminário, para os pastores, nós pregamos o que nós vivemos e nós vivemos o que nós pregamos. O louvor é a palavra. Então, nós cantamos o que nós vivemos e vivemos o que nós cantamos. Nesse conteúdo doutrinário, há um ponto atual, nesse último momento da igreja, que vale muito a pena destacar na nossa conversa, que é esse conteúdo doutrinário, do louvor, em que muitos louvores, eles estão se inclinando e se direcionando para ser música de autoajuda. Você vai vencer, você vai vencer. Não que nós não vamos, a igreja vai vencer. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, mas não nesse contexto bíblico. Você já percebeu isso? Muito de uma autoajuda. E isso faz um pouco do foco, porque o centro do louvor, a pessoa do louvor, é o Senhor Jesus. Jesus é o centro do projeto da salvação. E isso, deslocar Jesus deste centro, é um erro doutrinário. Chega a ser uma apostasia. Chega a ser, porque fica quase que o Senhor, como servo... Exatamente, à nossa disposição. E nós, o homem vai vencer tudo. Quer dizer, tem louvor, parece que nem vai ter luta, né? Então, isso é uma questão doutrinária, porque a pessoa começa a ouvir muito isso. Porque a pessoa que escreve o louvor, é lógico, há pastores que escrevem o louvor assim. Mas muitas ovelhas e servo, quando compõem, ele vai por ali o que ele recebe, como ele foi doutrinado, como ele foi ensinado. O que ele recebeu vai sair. E se ele receber muito isso, isso vai se manifestar na letra dele. Mas o centro da adoração, o centro do projeto de salvação, o centro do louvor, é a pessoa do Senhor Jesus. Isso é um fato. Toda honra, toda glória, todo louvor, seja andado a ele. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma expressão que eu, eu, só ouvi na igreja Cristã Maranata. Tudo bem, a minha vida foi dentro da igreja Cristã Maranata, desde pequeno, mas a gente tem conhecidos e tudo mais, pessoas que são de outras igrejas, servos de Deus até. Mas tem uma expressão que diz assim, o louvor emoldura a palavra. O que que quer dizer essa expressão? Essa expressão é muito bonita, né? E aí vai entrar dentro do contexto de culto, que também falamos um pouco no programa passado, que é o entendimento, porque o louvor é a mensagem cantada. Você prega cantando. Tem louvores que tem mensagens extraordinárias, tem louvores que são de uma profundidade, na verdade, você está pregando, cantando. Você está pregando, cantando. Então, mostrando a ligação que existe entre a palavra e o louvor. Então, se no culto o pastor acabou de pregar, você cantar um louvor que tem mensagem totalmente diferente, é como se fosse duas pregações distintas. Quer dizer, você transforma o culto em uma coxa de retalho. Você pega um pedaço de pano azul, pega um pedaço de pano de outra cor e fica aquela coisa. Não. O louvor pós-mensagem, ele, na verdade, é a continuação da mensagem. Eu acho que a melhor forma de entender isso, eu sempre tenho essa imagem do quadro, do pintor, que é a peça principal, que é a mensagem, a tela. A tela é a mensagem. E o louvor vai ser a moldura em volta. E a moldura, ela valoriza a tela. Ela valoriza ou desvaloriza, a depender da moldura. Se ela for adequada àquela tela, ela, claro, vai valorizar a tela. Ela estraga a pintura. Então, estraga a pintura. Pode acontecer também. Então, a moldura, no ponto certo, ela vai valorizar a pintura, ela vai botar ela em evidência. Você vê que uma tela bonita, sem a moldura, ela é bonita, mas ela parece que completa. Então, o louvor, ele completa a palavra, ele moldura, ele reafirma a mensagem. Por isso que aqueles que estão ali tocando, o coral, o grupo de louvor, os instrumentistas, tem que estar muito na dependência do Senhor. e a escolha sempre é por aquilo profético, ou seja, por aquilo que o Senhor quer naquele dia. Porque temos que ser vencidos. Porque, às vezes, o grupo ensaiou o louvor, está todo ensaiado, está perfeito, ensaiou 45 vezes, mas a mensagem é sobre fé, e o louvor falava de amor. Não canta, louvor, vai cantar, porque tem que moldurar, né? Então, você vai reafirmar o louvor, a mensagem, você vai emoldurar aquela mensagem com louvor dentro daquele contexto. Marcelo, tudo passa pela comunhão. Tudo passa pela comunhão. Você tem um só Espírito. O Espírito que, lá atrás, ele inspirou, e aí você, no mesmo Espírito, você consegue louvar aquilo que você disse, o louvor vem da eternidade, volta, o Senhor recebe esse louvor, porque foi cantado no mesmo Espírito. Aí você tem uma mensagem que está ligada ao mesmo Espírito, à mesma direção. Você tem um louvor no encerramento do culto, que foi cantado no mesmo Espírito, e como é um só Espírito, ele vai fazer com que tudo isso aconteça numa direção profética. Exatamente. Como é que é? É o Espírito profecioso do Begrinja, né? Porque as coisas do Espírito, elas vão se encaixando. É como se fosse um tecido só. Quando você pega um culto, que é uma coxa de retalho, um hino que não tem a ver com outro hino, que não tem a ver com outro hino, um louvor rápido, depois um lento, depois um... Parece uma sonfona, né? E vai e volta. Aí a mensagem não tinha a ver com os hinos. Quer dizer, isso é uma coxa de retalho. É difícil você entender que o Espírito Santo dirigiu tudo isso, porque o Espírito Santo não é de confusão, né? O Espírito do Senhor, onde o Senhor não deu de confusão. Mas quando você tem uma direção, isso vai se completando, né? E essa sequência é que preserva a comunhão, né? A comunhão vai ficando. Isso. Quando você percebeu, o quanto acabou. É. Porque você foi sem... Eu vou falar isso, mas eu sou muito assim, do dia... Não teve que quebrar a mola, né? Não teve que ficar costurando as coisas, né? Eu me lembro, e essa experiência marcou muito a minha vida. E foi uma experiência para aquele momento, eu estou dizendo isso, porque ninguém precisa ficar repetindo isso, porque, voltando ao que foi tratado aqui, é na revelação, na direção do Espírito Santo. Mas era um culto de ceia, né? Numa das igrejas aqui que eu estava responsável. E foi um momento de profunda comunhão, e a palavra naquele culto foi uma palavra voltada para a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, né? E no momento em que os elementos foram distribuídos da ceia e que nós nos ajoelhamos, o Senhor deu uma revelação ao irmão que estava à frente do grupo louvor, e o grupo louvor começou a cantar Digno é o Cordeiro que foi morto, que é um louvor extremamente solene. Muito lindo. Mas foi um momento de tamanha visitação do Espírito Santo na igreja. Foi um ápice daquele momento de ceia, Digno é o Cordeiro que foi morto e receber honra, riqueza. Foi, assim, algo tão maravilhoso. E o Senhor falou, e houve uma visitação na igreja por conta desta comunhão, de um momento solene e que normalmente não se canta louvor. Quer dizer, todos estavam de posse dos elementos, nós nos ajoelhamos para participar dos elementos ali, e naquele momento o grupo entrou, é um louvor que ele começa suave, ele vai numa crescente, e marcou a minha vida. Imagina. Foi, marcou, foi uma experiência que eu tive, que nunca mais esqueci dessa experiência. pela direção do Espírito Santo, pela comunhão, pela maneira como o Espírito conduziu aquele momento, dentro do governo do Espírito Santo, e que nos levou a viver essa experiência. E, José, como é interessante que o louvor revelado, ele tem o seu momento. Quando você, você não pode, todos os irmãos que trabalham com louvor, você não pode querer encaixar o que você quer, porque todo louvor tem, é momento, e aí é muito o Senhor te falando para aqueles irmãos que são, é esse agora, é essa dependência, nesse sentido. E também, quando o Senhor dá louvor, o louvor tem características para momentos exatos. O que eu queria dizer, por exemplo, nós que estamos da igreja, vou citar louvor mais conhecidos, que é o mais fácil. Você não tem como cantar louvor Deus como o segundo louvor do culto. Ah, perfeito. Não tem como. Você no meio, antes da palavra, cantar rejubila, que é um cântico de vitória. Você não tem como encerrar o culto com louvor de contrição, quer dizer, o culto agora acabou, o seu abenço, o Senhor não vai chorar agora, não vai com contrição, não. Então, é entender que cada louvor, ele tem o seu momento. O louvor Bodas, que é um louvor, que é muito conhecido no nosso meio, botar no meio para as crianças cantarem, não tem como. É entender que cada louvor, ele tem o seu momento. É interessante, quando o Senhor dá aquele louvor para a igreja, ele dá para aqueles momentos. É um louvor de vitória, ele está dando um louvor de contrição, de consolo. Quando você entende o momento do louvor revelado, isso ajuda muito nessa questão de achar ele no lugar certo do culto, de amoldurar a palavra na hora certa. Glória a Jesus. Marcelo, na semana passada eu fiz um pedido sem a gente combinar, eu vou fazer de novo. Conta mais uma experiência com louvor. você era passada quando tem uma experiência de louvor tradicional. Uma experiência simples de louvor do nosso meio. Simples. Que eu louvo assim, quão difícil é, Senhor, viver neste mundo de aflições. Faz de mim um vencedor. É um irmão nosso, recém-formado, recém-casado, estava no ponto de ônibus, começando a vida, não é fácil, você tem tudo para construir uma carreira, um casamento. E como é que às vezes, como é que o Espírito Santo é simples? Às vezes nós somos tão assim, tem louvores extraordinários que nasceram assim, uma irmã dentro de casa, serviço doméstico, que ele vê. O Espírito Santo não tem assim, estou chegando, faça aí, põe um tapete vermelho para mim. O Espírito Santo é simples, é maravilhoso. E ele estava ali em ponto de ônibus, começando a vida, recém-formado, aí ele sentou no fundo e foi exatamente isso que ele falou com o Senhor. Quão difícil é, Senhor, viver nesse mundo de aflições, começar a vida, né? E ele clamou, Senhor, me faz vencer. E aí veio, quão difícil é, Senhor, viver nesse mundo de aflições, faz de mim um vencedor, faz de mim um instrumento em Tuas mãos. Quer dizer, aí o louvor veio, era a resposta do Senhor para ele, né? E aí veio o consolo, ele glorificou o Senhor. Melhor coisa que existe. Glória a Jesus. Marcelo, a gente termina por hoje, continua na semana que vem com mais uma edição, né? Tá rendendo, que coisa boa, hein? Amém. E aí a gente se vê de novo e se encontra com os nossos queridos na semana que vem. Paz, Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Já fica o convite para você estar conosco na próxima semana. Como fizemos na semana passada, vamos terminar essa edição do Conversas Bíblicas ouvindo o louvor, mais uma vez, o Senhor falando ao nosso coração através do louvor. Deus abençoe a paz do Senhor, rádio e TV Manaim, juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Quão difícil é, Senhor, viver neste mundo de aflições. É teu amor que me sustém e pelo teu poder. faze-me um vencedor, faze-me, Senhor, o instrumento bradelo forro, faze-me um vencedor, faze-me, Senhor, o instrumento bradelo forro. Sim, provado eu estou E estas provações tenho que passar Aprovado quero ser, quero ser, Senhor, faze-me um vencedor, faze-me, Senhor, um instrumento bradelo forro, faze-me um vencedor, faze-me, Senhor, um instrumento bradelo forro. Fazer-me um vencedor, faze-me um vencedor, faze-me, Senhor, um instrumento bradelo forro, faze-me um vencedor, faze-me, Senhor, um instrumento bradelo forro. É adoração, é adoração, aquele que é paz, que vencedor, aquele que é paz, que vencedor, quitando a sua serLD. É adoração, que vencedor cosa e o vencedor e conquistando o que você Obrigado.